Ministro Coordenador Assunto Econômico Joaquim Amaral informa atribuição cesta básica e a Raioa. Governo foi competência da Presidente Autoridade de Raioa onde realiza também o governo aloca o orçamento Toconrat. Pelo menos 4 milhões. Então é conseguido a autonomia nessa região especial, a Constituição. Hoje, dia 12, assinamos o memorandum e a competência de tomar o programa ou executar o orçamento. A recuperação econômica no governo implementa livros e atribuição cesta básica lança e reposto administrativo metinar o município de Lili e a loronroa nulo recém rito fulano outubro liba. Apoio sasã básica para cada população e território timor-leste o montante dólares limanulo para cada cidadão para fulano rua implementa o naio posto administrativo metinar o município de Lili Bobonaro, no Cova Lima. Tipo necessidade básica, nebetama o programa oitavo governo no Nian Makaneçam, fosrai, coto, manu, manutolun, sussubem, café, massimidar, forerai, forimungo, lis, repolho, pateca, no seloctam. Total orçamento no governo aloca o programa atribuição cesta básica e a território timor-leste, o montante, tocon, rito nulo recém. Mas que o governo gasta o sanho valor bot, mas o programa não retém crítica com a população também considera o sanho e o governo farem o completo. Gasparinha Sousa, Dilma Suzete, de Iemen.